Salve, salve galera, eu sou o Cauê, instrutor aqui de Falaquedismo da Queda Livre. Hoje já fez sol, já choveu, já abriu o tempo e vamos ver aqui a nossa vítima agora. Quem que é? Cadê a Ana? Ela tá aqui ó, tá se escondendo aí Ana? Fala aí, toca aí, tudo bem? Fale pra galera porque você tá toda amarrada, equipada, o que você veio fazer aqui em Boituba hoje? Entendi, eu vim comemorar meu aniversário, o presente de aniversário do meu marido. Cadê o maridão? Cadê? Apresenta ele aí, fala aí, chega aí brother. A ideia foi dele. É isso aí, colocou ela na roubada e não vai junto com ela? O teste é dela. É isso aí Ana. Mas é isso aí, a perna tá lá no foro, hein? Aperta lá no foro, hein? Aperta lá no foro, hein? Aperta lá no foro, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala aí, garota! É muito louco, mano! É isso aí, galera! Fala aí, Ana! Curtiu o salto? Curtiu o salto, sobrevivi, é isso aí, galera! Vem, vem, vem! Tudo, tudo foi a melhor parte! Queda livre! Queda livre! Paraquedas abertos! Galera, eu sou o Cauê, essa aqui é a Ana, faz que nem ela, tira a bunda do sofá e vem saltar! Qual que é a escola? Queda livre! Isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchau! 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 Tchau!